E aí que pergunto eu, o Pará não te viu não, hein? Pará? É. Não, porque eu boiei de frente, eu... Eu boiei assim, ó. Ele achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu tô pegando uma marquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá, tu quer ver meu chinelo? Deixa com uma marcona, tu quer ver? Não, mãe, relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Bras de Pina. Fica tranquilo, vai ter vários pontos, relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu achar aqui meu telefone. Deixa eu ver o telefone. Ah, não, tá aqui comigo. Ah, tá. Alô? Ah? Ah? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a ração e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra. Meu Deus do céu e o Teó Filotone? Eu não sei se o Teó Filotone também, cara. Ah, é os dois, é os dois, claro que são ele, mãe. Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui, que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e o Teó Filotone. Ah. Mãe, era o Birunda. Birunda, eu tô falando. O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda. Birunda, pelo amor de Deus, esqueci, homem. Ué, Birunda? Ah. Eu já ouvi falar desse nome aí. Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Enzo ou Valentina, eu ia saber que não, porque eu só tenho esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei. O que que é? Conhecido do canário, eu vi canário falando dele. É isso, cara, agora tudo fecha. Ah, nossa, meu Deus. Olha que louco. Meu Deus, eu tô completamente insana. Meu Deus. Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que as sapatão é segurança boa. Caramba, e eu? E eu? Segurança? Você é o quê, Pablo? Você é o quê? Com 16 anos, parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho um hernia de disco por causa de você. Ah, o canário tem que rever essas amizades aí dele, que ele anda andando. Tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo. Para, para um pouco, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com esse desgraçado. Vai, Birunda. Aquele que... Vai. Agora tu tá aqui, né, canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O que que é isso, graça? O que que é isso, o quê? Vamos conversar. Tu tirou o leite da boca dos meus... dos peitos, dos meus... Porra, tu já entendeu. Ih... Ô, graça, ó, eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? E? Ele sabe, ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso. Ah. Obra de arte que eu tô dizendo. É, eu acho bom. É, claro. Porque não vai me faltar com respeito. Não, não é. Olha aqui, canário. Que você era corno, todo mundo já sabia. Agora, bandido. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar. Mas o meu bar, eu sou apenas um comerciante do varejo. Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara. Porque o teu é atacada. Mas o que que é que tá acontecendo, graça? Eu não sei exatamente. Os meus pontos foram roubados. E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê. Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é o comparsa do Pará. Olha esse Pará, sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pabro. Mas é ver, o Pará anda com gente suja, mesmo de ver se ele tava pegando o auxílio, é que é uma mulher porca. Mãe, mãe, eu descobri tudo, esse plano sujo e pérfido. Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai. Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou. Mas a tua sorte é que a gente desobedecema a senhora. Sabe por quê? O birunda vem me ligou pro celular do Pabro, e eu me fingi que era de Pabro, e ele falou assim, aí, Pabro, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio. Teófilo Antônio, mano. E relenco. E relenco. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me presta aqui, o Mário da Toalha, a favor. Fecha aqui. Eu não acredito, eu não acredito, Pabro, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Peraí, calma, calma. Se eu não se enxergar, eu não tô preparado pra ele. Ai, pô, meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, não tá mal. Mário, chega. Mário, volta, volta. É horrível mesmo. Olha eu. Porra! Porra! Mamãe, mamãe, eu não tenho palavras. É isso. Eu nem sei. Caramba. Canalha. Você é um canalhão mesmo, né? Olha aqui, tá sem palavras, vai ficar sem dente. Você vai ter que aprender a respeitar o que é dia mais sagrado nesse mundo. A nossa família, mãe? Não, o meu dinheiro. Mãe! É aí! É... 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 Obrigado.